Item 21, processos 48.500, 10.07.2013, 67. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do AI-1 de 2010, lavrado pela ARP, que é a Agência de Regulação de Pernambuco, por meio do qual foi aplicada a multa em decorrência de não conformidades constatadas durante a fiscalização para avaliar os dados das medições amostrais de nível de extensão do ano de 2011. De retornar todo o doutor Romeu Doutor Zé de Forfino. Isso aqui é menor, o assessor não estava tão inspirado. No período compreendido entre 12 e 23 de março de 2012, a ARP fiscalizou a CELP, aliás, na reunião anterior eu trouxe um processo muito parecido, só que ele dizia a respeito a 2010, aqui já é 2011, né? O objetivo de verificar para o ano de 2011 os seguintes aspectos. Encaminhamento dos dados das medições amostrais de nível de extensão dentro do prazo estabelecido na legislação, observância dos procedimentos postos na resolução anel do PROGIST para regularização dos níveis de extensão dos unidades consumidoras que apresentaram DRP, que é a duração relativa de transgressão de extensão precária, e o DRC, que é a transgressão crítica acima dos limites estabelecidos. E a correta compensação financeira aos consumidores cujos indicadores DRP e DRC ultrapassaram os limites regulamentares e cujos prazos para regularização não foram observados. Esse foi, então, o escopo da fiscalização. No dia 23 de abril de 2012, foi emitido o termo de notificação, acompanhado o relatório de fiscalização, no qual foram registrados três constatações, cinco não conformidade e uma determinação. Após manifestação da concessionária, respeito a mencionar o termo de notificação, a ARP entendeu por desconsiderar a não conformidade N3 relativa ao cálculo da compensação financeira, aplicar penalidade de advertência para as não conformidade N2 e aplicar penalidade de multa para os demais não conformidade, no caso N1, N4 e N5, no valor de R$ 619.785. Bem, aí tem o quadro que demonstra como esse valor está composto. Quanto à referida decisão da CELP, a CELP apresentou recurso solicitando, entre outros, a reconsideração da penalidade mediante a revisão dos parâmetros utilizados para os aspectos relacionados à gravidade, danos causados, vantagem a ferida e abrangência. Exercendo o juiz de reconsideração, a ARP revisitou o processo e modificou o valor das multas como está aí. Caiu, então, para o valor de R$ 589 mil, pouco mais que isso. A CELP apresentou um novo recurso por meio do despacho 001, de janeiro de 2013. A diretoria da ARP decidiu manter a decisão recorrida e determinou o encaminhamento dos autos para a deliberação da ANEL em última instância administrativa. Estado a se manifestar sobre o assunto, a SFE recomendou alterar o valor da multa para R$ 388.458,00, equivalente a 0,0128% do faturamento anual da concessionária, é o relatório. Procuradoria? Não houve pedido de parecer. Bem, em síntese, a CELP sustenta que a AN1, as condições de atendimento ao serviço de regularização do nível de tensão, foram fornecidas impactadas, foram fortemente impactadas pelas chuvas ocorridas no Estado, e que não se furtou a providenciar a regularização dos níveis de tensão. No caso de medições amostrais, não há obrigatoriedade de envio de cartas certificando quanto a medições efetuadas. Nos meses de julho e agosto de 2011, estavam em implementação e ajuste no sistema computacional, que não permitiram os créditos das compensações dos consumidores apontados, e que N5, para alguns contratos, houve troca de titularidade, possibilitando compensação para o consumidor anterior. A demais da CELP reitera que os critérios para fixação da 12.30 devem ser revistos, sobretudo em relação à gravidade, vantagem oferida e abrangência. O Santos e os autos verificam-se que as não conformidades foram devidamente caracterizadas e que os argumentos apresentados pela Rio Carente não são capazes de afastar as penalidades aplicadas. Sobre a alegação de fortes chuvas no Estado de Pernambuco, já havia destacado que o período chuvoso ocorreu durante o primeiro trimestre na região do Sertão e no segundo trimestre na região da Grécia, a zona da Mata. Observou-se na amostra coletada que houve grandes atrasos na regularização, tanto da DRP como da DRC, ao longo de todo o ano. Ademais, foram observadas postergações de regularização para o ano de 2012, e muitas ainda não estavam regularizadas durante o período de fiscalização. A CEP sustenta que, como não houve reclamação do consumidor, não teria a obrigação de comunicá-lo por escrito, já que as medições foram amostrais. No entanto, tal assertiva não encontra respaldo no contrato, no comando estabelecido no item 2.1, 2.4 do PRODIST, o qual estabelece que a comunicação deve ser feita em até 30 dias após o termo da nova medição que comprova a regularização do nível de tensão. Não há qualquer menção que a comunicação ao consumidor deve ser feita somente quando houver a reclamação. Portanto, a alegação de que o crédito das compensações foram interrompidos devido ao ajuste no sistema computacional também não pode prosperar. No ponto, ressalta-se que a infração restou caracterizada no momento que a ARP identificou que alguns contratos analisados das 1.080 medições amostrais, a CELP interrompeu o crédito com o fornecimento não regularizado. A CELP sustenta ainda que em algumas unidades consumidoras houve troca de estruturalidade, o que impediu de acreditar o mês subsequente ao termo do prazo de regularização, dos níveis de tensão, o valor da compensação nas faturas de energia dos consumidores. No entanto, a ARP observou que a troca de estruturalidade ocorreu fora do intervalo de medição e a regularização do nível de tensão se deu após a data limite. Com relação à não-conformidade N1, verifica-se que os parâmetros de gravidade danos ao serviço ou ao usuário, a vantagem oferida devem ser adequadamente ajustadas para o caso em que a distribuidora regularizou a tensão de fornecimento com atraso e para o caso em que não houve a regularização. Nesse sentido, tal como sugerido pela SFE, afigura-se pertinente fazer dois cálculos em separado para se obter dosimetria a ser aplicada conforme detalhado nas duas tabelas abaixo. A primeira se refere às 34 unidades consumidoras que foram regularizadas fora do prazo e a outra se refere às 36 unidades consumidoras que não haviam sido regularizadas até o momento da fiscalização. Então, tem esse resultado recalque da dosimetria que leva a esse percentual. Em relação à N2, verifica-se que a penalidade de advertência foi adequadamente aplicada conforme salientou a SFE. Com relação à N4, conforme já mencionado, se refere à suspensão de compensação sem regularização do nível de tensão. No ponto, ressalta-se que, embora não haja uma orientação específica da ANEL para o padrão de dosimetria, a ARP estabeleceu um percentual de 0,0005%, o que demonstra que os princípios da razualidade e da proporcionalidade foram observados. A N5 está relacionada com a compensação ao consumidor por transgressão do nível de tensão fora do prazo regulamentar ou falta de compensação. De forma similar ao tratamento dado à não conformidade N1, cada uma dessas situações tem um peso distinto em termos de danos ao consumidor e vantagem auferida. Assim, a primeira tabela abaixo apresenta os parâmetros utilizados e o cálculo da dosimetria para as três unidades consumidoras que não receberam compensação financeira por transgressão do nível de tensão. A segunda tabela apresenta o detalhamento da dosimetria referente às 29 unidades consumidoras que receberam a compensação com atraso. Aí tem, então, as correspondentes dosimetrias. Bem, a tabela seguida, o item 22, apresenta o resumo das penalidades. Então, essa tabela aí que mostra, então, para N1 o valor de 272.000, N2 é a advertência, N4 o valor de 15.000, pouco mais que isso, N5 o valor de 66, o que totaliza, então, o valor de 353.731,50 reais. Por fim, vale esclarecer que a diferença entre a dosimetria recomendada pela SFE e a hora proposta está nos ajustes efetuados na avaliação dos condicionantes gravidade, danos para o serviço e o usuário e vantagem auferida. Do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em face do autoinflação 01, 2010, lavado pela Agência Estadual, ARP, estabelecer penalidade de advertência referente à não conformidade N2 e fixar multa no valor de 353.731,50 reais para as não conformidade N1, N4 e N5, valor este que deverá ser recolhido com os acréscitos legais. em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso no sentido de estabelecer as penalidades que acabei de relatar.